Uma loja que foi arrombada e olha, os bandidos fizeram um verdadeiro limpa. Olha pra você ver, olha as imagens, mostrando o camarada usando aí as mãos e os pés para puxar a porta de aço aí, ó. Usou ali um pedaço de ferro, olha a cara de pau dele ali, ó. Olha, era 5 horas, 5 e 14 da manhã, quando ele fez isso aí, ó. Usou um pedaço de ferro pra ir soltando, puxou, ia, voltava, ia, voltava, até que ele conseguiu entrar nessa loja aí e fez um verdadeiro limpa. A Camila Rodrigues vai trazer detalhes desse caso pra você. Camila, muito bom dia. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Essa loja é uma loja de estética automotiva, fica aqui na Quarta Radial, no Jardim das Esmeraldas. A gente tá bem pertinho aqui do Terminal Isidória, também do Setor Pedro Ludovic, é uma região bastante movimentada, inclusive, só que as 5 e 14 tava tudo parado e esse bandido aproveitou justamente isso pra arrombar essa loja. A gente tem imagens do circuito de segurança, tanto da parte externa quanto da parte interna da loja, que mostra como é que ele fez pra conseguir entrar. Ele usou uma espécie, né, de ferro pra poder abrir essa porta. Inclusive, o ferro tá bem aqui, Aloares, vou pegar pra vocês verem. A gente até achou que era uma outra, uma engenhoca, né, na verdade, que ele utilizou. Foi isso aqui que ele utilizou pra abrir essa porta de aço, Aloares. Inclusive, as marcas ainda estão por aqui, eles já consertaram, né, o pessoal aqui, o dono da loja, já consertou. Mas é óbvio que ficaram os prejuízos, mais de 5 mil reais de prejuízo. Vou chamar o Danilo aqui, que é proprietário. Danilo, vem aqui, por gentileza, pra gente. Por quê? A loja já existe há dois anos e foi a primeira vez que isso aconteceu com vocês, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde a todos. Sim, foi a primeira vez que aconteceu, em agosto agora faz quase, vai fazer dois anos, né? Infelizmente, a gente recebeu um telefonema agora à noite, de madrugada, que havia arrombado a porta aqui, né? E a gente deslocou pra cá, quando a gente chegou aqui, já tinha feito arrombamento, já tinha levado algumas ferramentas. Agora que a gente tá procurando algumas coisas, o que tá fazendo, que tá, assim, que tá fazendo falta aqui, meio que a gente tá procurando, entendeu? Por que que você já sentiu falta aqui de produtos? Porque a gente percebe, Olores, inclusive, nas imagens que dá pra ver ele saindo, o que ele conseguiu carregar, ele foi pegando. Lá dentro, ele mexeu nos carros, os carros estavam abertos, não estavam com as chaves, mas ele vasculhou tudo, né? Isso, ele vasculhou tudo, ele procurou com a ajuda de um isqueiro, e ele abriu os carros. Eu sei que eu já senti falta de uma furadeira. A gente faz aqui um serviço de vitrificação, é um produto que a gente compra hoje, que ele é caro, e ele também levou alguns, entendeu? Algumas partes também de boina, de ferramenta, que a gente usa aqui durante o dia também, e ele acabou levando. Prejuízo acima de 5 mil reais, considerando a porta. Exatamente, porque se você for colocar tudo na ponta, aí tem o dia também, entendeu? Do rapaz em carro, arrumar, o serviço, e hoje tá tudo caro, se você for comprar, tá tudo caro, né? Dor de cabeça. Demais, viu? Muito. E eu queria que sim, que a polícia, assim, precisasse achar esse cara, ver, porque realmente a lei, se você for fazer a lei com as próprias mãos, você acaba sendo penalizado. E a lei, pro bandido, ele facilita. Então, por isso que ele fica solto e faz o que ele quer. Eu queria que as autoridades aí realmente focassem mais nessa lei aí, porque do jeito que tá, tá difícil. Você trabalha, você trabalha, paga seus impostos, paga tudo certo, vem um cidadão, não vou falar que é cidadão do bem, porque faz isso que não é, e acaba atrasando todo o nosso serviço. Deixando prejuízo inclusivo, Luares. Aqui é uma loja que conta com todo o circuito de segurança. Aqui tem monitoramento também, inclusive, daqueles motociclistas que passam, né, olhando aqui vários empreendimentos aqui na região. Tem o circuito e tem até alarme, mas isso também não intimidou ele, né? Não, não, não intimidou. Eu acho que quando o alarme disparou, ele não sei qual que era a experiência que ele deve ter nesse tempo, porque deve ser um bandido já bem qualificado, eu não imagino. Mas o que ele conseguiu pegar nesse tempo aí de 5 minutos foi o suficiente, ele me dá um prejuízo de mais de 5 mil reais. Agora, o que você pretende fazer, Dani? Bom, aí eu pretendo continuar mesmo aqui, tocando o que não pode parar mesmo, né, e aumentar a segurança mesmo, pôr mais umas grades de proteção, pôr de pedir mais monitoramento aqui da polícia também, que possa estar passando aqui várias vezes também, né, para ajudar a gente no nosso dia a dia. Não só você, né, a gente escuta muitos relatos também, Luares, das pessoas que trabalham por aqui, que essas tentativas de invasões, né, que ele tentou entrar em outros lugares também, são frequentes. Então, assim, para todo mundo, né, para deixar esse comerciante em paz. Nossos vizinhos aqui de bar, de loja, também já tiveram esse problema também, entendeu? Recentemente, eu não sei como que exagera aí, mas nós aqui, infelizmente, fomos contemplados com essa surpresa hoje. E aí hoje a loja está funcionando normalmente porque não pode parar, né? Não, não pode parar porque final de mês tem que correr atrás para fechar a folha, tem funcionário, tem produto, tem boleto chegando e como é que a gente vai fechar? Tem que trabalhar normal. Muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente entrou em contato, Luares, com a Polícia Militar, que enviou uma nota para a gente, falando sobre o caso aqui. Disse que a demanda foi repassada ao comando do 6º Batalhão, que é a unidade responsável pelo policiamento aqui no setor. Eles ressaltaram que o policiamento é realizado, sim, todos os dias aqui nessa região, mas esclarece que as atividades preventivas e ostensivas serão intensificadas, que é realmente o que os comerciantes aqui da região esperam, né, Luares?